Então bora lá então, sabe resolver isso aqui de cabeça. Professor, eu sou péssimo de geometria. Aluno, é muito fácil geometria. São dois triângulos, um tá perguntando qual que é o alfa e qual que é o beta. O que é isso de certo? É esse ângulo aqui e esse outro ângulo que ele tá perguntando. Você só tem que lembrar de uma coisa, a soma interna dos ângulos de um triângulo, qualquer triângulo, é 180 graus, beleza? Beleza, sabendo isso, o que você vai fazer? Se a soma dos três triângulos dá 180, o que você faz? Faz o que você acabou de pensar mesmo. Pega esse, mais esse, mais esse, ó, 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 fica bom, hein? Vai dar, quanto? Quanto que vai dar? Põe alfa, 180 graus, legal? E aí o que você vai fazer agora? Olha, alfa é igual 120, então vai ficar 180, mas eu não sei, eu não sei, faz aqui, ó, ó, 2 para 8, quanto que dá? 60, então vai dar 60 graus, ou seja, alfa é isso. Professor, e a B? Eu quero que você deixe na resposta quanto que vale esse segundo, o beta, no caso aqui. Legal? Curteu esse super relembrete? Salva, porque você vai precisar isso aqui depois, e compartilhe com aquele seu amigo, para a gente estudar demais!